Repórter do Mato Repórter do Mato Repórter do Mato Ele em Juquitiba hoje representa muito bem a nossa cidade Nossa bandeira juquitibense Ele participou de 3 corridas lá embaixo E levou as 3, foi campeão nas 3 corridas Representou bem a cidade É um orgulho de filho Mas como que pode? Ele ser bom assim aqui em Juquitiba Não tem essa modalidade né? Não, até pra... Eu sempre briguei, você lembra que eu tenho vários requerimentos Pedindo uma pista Que dá pra correr Tanto a equipe da Gaiola Que nós tem na nossa cidade, tá esquecido aí também Por causa que não tem incentivo E a equipe Moto na Veia Tinha que ter uma área Pra eles treinar Tinha que ter uma área pra eles treinar E aí nós não conseguimos Até falei com o Ais no começo da gestão aí De 2017 Que fizesse lá na Sena Elite Que tá abandonado aquilo lá velho Entendeu? Tá abandonado Fala... Fala-se e fala As coisas falam e falam e falam E o negócio não prospera Né? Por isso que eu queria que tivesse uma pista Pra esse grupo aí Treinar na nossa cidade Mas não teve... Ah, mas uma secretaria que não faz nenhum futebol Que é somente uma modalidade Você acha que vai fazer de motocross Que é muito difícil hein? Então, eu gostaria que o prefeito deixasse As pessoas delegar Deixasse trabalhar Né? E outra A pessoa que gosta do futebol Tem que realmente gostar do futebol Né? E tem que ter outra parte Que é outras modalidades É... E... Trazer informação É... Pedir informação Pra quem não sabe A equipe de Moto na Veia De Gaiola De Vôlei Se a pessoa não sabe Tem que pedir informação Né? Pra... Que aconteça alguma coisa na cidade Coisa maravilhosa Ontem tinha quatro vereadores lá Participando desse evento Quatro vereadores Participando do evento Do Moto na Veia Tá certo então Parabéns aí pra... O pessoal do Moto na Veia Família Vitorino Dominando aí o Moto Velocidade Vamos esperar que um dia Surja uma pista Que sem pista Já tá ganhando tudo Então... Imagina com uma pista De VeloCross Eu nunca gosto de falar No passado De pessoas de pagar dívidas Essas coisas Mas na época da Dona Cida Nós conseguimos trazer Né? As duas modalidades aqui Teve um campeonato Desse aqui, né? O Vitorio Teve aqui É o Vitorio E a etapa A etapa do Velocross Deio pra cá Seis cidades Juquitiba tava incluso Nessa cidade Tá certo então Tá aí E parabéns aos pilotos, né? Com certeza Não posso falar muito aí Que é meu filho, né? Mas é um orgulho de filho Parabéns, filho Que permaneça assim Que você tenha um futuro pela frente Como que é o nome do baita? Felipe Victorino de Moraes É, Felipão É, hein? É orgulho Conquistou aí Representou Juquitiba E o Unicomprida E agora onde que ele vai de novo? Agora é registro Registro? 19 e 20 Tá certo então Tá dado o recado aí, presidente? Obrigado Valeu